E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um tema extremamente interessante. Nós vamos falar sobre um suplemento essencial, aquele suplemento que não pode faltar no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre o ácido lipoico. Vou explicar para vocês todo o mecanismo correto de como ele funciona e vocês vão ver que não tem como a gente não repor ácido lipoico no nosso dia a dia. No final, vou passar a dose exata para vocês, para vocês entenderem qual é a dose ideal para cada um, ok? Antes de mais nada e como sempre, peço para vocês, se vocês gostaram do vídeo, não deixarem de dar um joinha, tá bom? E quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho aqui embaixo para receber as notificações e se vocês gostarem do vídeo, compartilhem. Essa informação é extremamente importante as pessoas terem essa noção do que o ácido alfa-lipoico, específico, ah lá, mas nós vamos falar certinho para vocês, para vocês poderem entender, tá bom? O ácido alfa-lipoico, ele tem uma ação antioxidante muito importante, como barrendo radicais livres do nosso corpo. Pô, mas isso aí, o que significa isso, né? Então você vê, a gente tem tendência, o nosso corpo tem tendência a ficar enferrujado. Por quê? Por que? Por causa do dia a dia, da alimentação, da poluição, dos alimentos que a gente consome, do ar que a gente respira. Tudo isso gera radicais livres dentro do nosso corpo. E o ácido alfa-lipoico, ele elimina esses radicais livres de uma forma muito intensa. Por quê? Porque ele tem uma ação, tanto na eliminação dos radicais livres, tanto no meio aquoso, como no meio da gordura. Por exemplo, a vitamina C, ela tem uma ação antioxidante também, só que ela age no meio aquoso, não age na gordura. A vitamina E age na gordura, não age no meio aquoso. O ácido alfa-lipoico tem essa função, essa dupla função. Então ele elimina radicais livres de todo lugar do nosso corpo. Isso é bem legal. E uma ação interessante dele, é que ele pega, ele faz a coenzima Q10 durar mais, ele faz a vitamina C durar mais, a vitamina E durar mais. Mas como assim? Então quando a vitamina C age no nosso corpo, a vitamina C, ela age, desenferruja e ela se torna um radical livre. Também. E ele pega o ácido alfa-lipoico, tem a capacidade de fazer a vitamina C voltar a ser ativa novamente. Ela doa um elétron para o ascorbil, que é a vitamina C que estava oxidada. Então ela volta a vitamina C a ser ativa. Assim como na vitamina E. Então ela faz durar mais no nosso corpo esse tipo de vitamina que a gente adquire na alimentação, como na suplementação também de vitamina C, vitamina E, coenzima Q10. Isso faz durar mais da coenzima Q10 no nosso corpo. Ok? O ácido alfa-lipoico, ele tem uma ação importante também naquela ação de metais. Tanto de metais que fazem mal para a nossa saúde, como cádimo, mercúrio, chumbo, ele elimina. Tem uma capacidade de eliminar metais pesados, esse tipo de metais pesados. Assim como ele elimina também o excesso de cobre, o excesso de ferro. Então tem muitas pessoas que estão com a ferritina elevada. Aí você pode fazer uma doação de sangue para diminuir essa ferritina. Ou você pode fazer sangria até, para você diminuir a ferritina. Porque essa ferritina deposita no fígado, deposita em alguns lugares inadequados no nosso corpo, nos prejudicando. E o ácido alfa-lipoico tem essa capacidade de eliminar esse excesso de ferro no nosso corpo, diminuindo a ferritina. É uma ação bem interessante no produto. Então ele é antioxidante, de quela, metais. Tem uma ação extremamente importante no diabetes. Então você que tem diabetes ou tem um pouco de glicemia elevada, ele tem uma ação extremamente importante na insulina. Ele faz a insulina no nosso corpo penetrar, ter uma ação melhor dentro do nosso corpo, do nosso organismo, fazendo um acoplamento melhor, fazendo com que a gente consiga absorver melhor a glicose que está no nosso sangue, diminuindo a glicemia. É contraindicado o ácido alfa-lipoico em quem tem hipoglicemia. Quem já tem uma tendência de ter glicose muito baixa, se você tomar o ácido alfa-lipoico, pode cair, você pode ter mais hipoglicemia ainda. Por quê? Porque ele realmente ativa no nosso corpo essa melhora importante nos níveis de glicose. Então você fica com um metabolismo muito, muito bom. Quem tem neuropatia diabética, periférica, as pessoas sentem formigamento, dor nos membros, principalmente inferiores, queimação, o diabético sente umas dores estranhas nas pernas. Ele tem uma ação extremamente importante, diminuindo essa incidência de dor, essa incidência de queimação, de formigamento que o diabético sofre. Então, além dele melhorar os níveis de glicose, ele age também melhorando a complicação do diabetes, que é a neuropatia diabética periférica. Além disso, ele é extremamente importante na produção de energia. Pô, como assim? Ele tem uma ação muito importante na mitocôndria. Mas o que significa mitocôndria? Mitocôndria é onde forma a energia do nosso corpo, o ATP. Então ele consegue transformar o que a gente come, que está dentro da célula glicose, aminoácidos, gordura. Ele melhora a transformação dentro da nossa célula em energia, em ATP. Na prática, isso aí funciona para tudo. Se você produz mais ATP, mais energia, você melhora o seu estado mental, você melhora a sua disposição, você melhora as células do seu corpo, produzindo mais energia, elas vão se tornar muito melhores. Então, você que tem queda de cabelo, vai melhorar o seu cabelo. Você que tem uma pele ruim, vai melhorar a sua pele. Então, qualquer doença, fibromialgia, vai melhorar a fibromialgia, porque isso aumenta a produção de energia. Então, o ácido alfa-lipoico, ele é extremamente importante na mitocôndria. Inclusive, a nossa mitocôndria produz o ácido alfa-lipoico. Produz, mas uma quantidade pequena. Inclusive, quando ele foi inventado, o ácido alfa-lipoico descoberto, na década de 50, acreditava-se que ele era uma vitamina. Mas depois foram ver que não. Por quê? Porque o nosso corpo produz esse ácido alfa-lipoico contém ácido alfa-lipoico. Quais vegetais importantes que tem? Espinafre. Espinafre tem muito ácido alfa-lipoico. Tomate, brócolis, tem. Mas assim, se eu comer isso aí, vai ser legal? Vai ser o suficiente para eu repor? Para eu fazer com que o meu corpo funcione melhor? Não dá, porque você teria que comer grandes quantidades de espinafre. Só para vocês terem uma noção, é 1,6 kg de espinafre por dia para você deixar o seu corpo top, equilibrado, pensando em suplementação de ácido alfa-lipoico. Ninguém vai conseguir comer 1,6 kg de espinafre no dia a dia. Então, por isso que é importante a suplementação para a gente adquirir todos esses benefícios. Ele tem uma ação também na obesidade. Existem trabalhos mostrando que ele pode ser usado como quadruvante. Ele dá uma bengala para quem está fazendo regime. Mostra que em 20 semanas as pessoas perderam em torno de 3 a 4 kg. Então, ele pode ser também usado em dietas em quem está querendo fazer perder peso. O ácido alfa-lipoico é um poderosíssimo anti-inflamatório. Ele tem uma ação na FK-Beta que é assim, a NFK-Beta é o terror da inflamação. Ela causa câncer, ela causa processos, doenças auto-imunes, processos degenerativos no nosso corpo, infecção viral. Então, assim, tudo tem que combater. Quando a gente pensa em inflamação, é muito importante combater essa NFK-Beta. importantíssima. Ela tem uma ação importante combatendo essa NFK-Beta. A curcumina também tem uma ação NFK-Beta, resveratrol, chá verde. Então, assim, quando a gente fala de suplementação, dependendo da patologia, dependendo da doença da pessoa, você pode associar. Então, você vai associar ácido alfa-lipoico com curcumina, com resveratrol, para ter uma ação na diminuição da inflamação. Então, tem muitas pessoas que têm doenças degenerativas, muita dor articular, estão com doenças auto-imunes, que você pode associar a alguns suplementos. Por isso que é importante ter alguém experiente, um médico que te acompanhe e faça a associação correta para que você obtenha os benefícios dessa suplementação pensando em você como um todo. Então, quando você fala e para atleta, aumenta a energia, o atleta, o ácido alfa-lipoico vai melhorar a performance no atleta. Então, tudo o que você tem que pensar de acordo com a sua necessidade, você pode usar isto associado a outros suplementos, também em benefício do que você almeja, do que você precisa. Tá bom? Existem trabalhos mostrando uma ação importante do ácido alfa-lipoico associado com ômega 3 e N-acetilcisteína em quem tem Alzheimer, com uma melhora da cognição dessas pessoas que sofrem dessa patologia. Existem também trabalhos mostrando uma ação do ácido alfa-lipoico na osteoporose. Bom, mas como assim? Quando a pessoa que está com osteoporose, normalmente existe essa inflamação, essa inflamação que acontece, faz com que aumente osteoclasto. O que os osteoclastos fazem? Eles comem osso e deixam a pessoa com osteoporose. Então, quando você combate essa inflamação, você diminui o número de osteoclastos. Então, existem vários trabalhos mostrando a ação do ácido alfa-lipoico diminuindo a osteopenia e a osteoporose. Quando você pega, você pensa em vasos sanguíneos, a pessoa pega, vamos supor, você tem o LDL e colesterol, por exemplo. Se o LDL e colesterol não estiver oxidado, enferrujado, ele não vai te fazer mal. Agora, a partir do momento que ele enferruja, oxida, ele vai ser depositado no vaso sanguíneo, fazendo com que ocorra aterosclerose. Diminuição, vai tampando, vai diminuindo a luz das artérias, onde eleva sangue, nutrientes para nossas células e vai levando as pessoas a ter doenças no sistema nervoso central, na pele, no coração, na coronária, em tudo, no corpo todo, você pensando dessa forma. O ácido alfa-lipoico, ele age impedindo com que essa oxidação, essa deposição do LDL enferrujado, oxidado, ocorra. Então, é extremamente importante, pessoal, isso aí, na prevenção de doença cardíaca, prevenção do Alzheimer, prevenção, para ter uma circulação adequada no nosso corpo. Então, vocês notam que o ácido alfa-lipoico, ele tem uma ação global, ele age em vários setores do nosso corpo, levando a gente a ter saúde. É isso que é importante. Você pode usar ele também no câncer, ele pode ser usado no câncer. Como assim no câncer, Juliano? Ele melhora a ação do quimioterápico. Então, quem usa ácido alfa-lipoico, tem uma ação melhor do quimioterápico. Assim como a melatonina também. A melatonina tem uma ação diminuindo o efeito colateral dos quimioterápicos. Tá bom? E ele também, o ácido alfa-lipoico, tem uma ação na apoptose, na morte celular. Ele também ajuda a matar células doentes, células ruins, células cancerígenas no nosso corpo. Então, ele é importante também como coadjuvante, como uma bengala no tratamento do câncer. Qual a dose recomendada do ácido alfa-lipoico para a gente usar no nosso dia a dia? Como prevenção, pessoal, 300 miligramas duas vezes por dia. Sempre longe das refeições. Por quê? Com a alimentação, ele vai ter baixa absorção. Então, tem que ser tomado em jejum. Então, meia hora antes do almoço, meia hora antes do jantar. Ah, eu quero tomar de manhã, meia hora antes do café da manhã. Pode tomar também, duas vezes por dia como prevenção. 300 miligramas duas vezes por dia. Agora, quem apresenta doenças, essas que eu já falei, você pode usar de 600 miligramas até 1.800 miligramas por dia. Aí, você pode dividir 600 miligramas três vezes por dia, 600 miligramas duas vezes por dia. Ah, eu quero tomar 600 miligramas uma vez por dia, não quero tomar 300 e 300. Também pode tomar 600 miligramas uma vez por dia, não tem problema nenhum. Tá bom? Lembrar sempre de tomar com o estômago vazio, sem ter alimentos. Existem efeitos colaterais? Como eu disse, hipoglicemia, então quem tem tendência a cair a glicose, passar mal por deficiência de glicose, tem que evitar de usar o ácido alfa-lipoico ou usar em doses menores. Existem pessoas, como qualquer suplementação, que pode ter alguns efeitos colaterais como urticária, coceira, esse tipo de coisa no corpo, deixar a pele vermelha. Isso pode acontecer, é muito raro, porque o ácido alfa-lipoico, como é um produto que o nosso corpo produz, na hora que você dá para o seu corpo, o seu corpo já está familiarizado com esse produto. Entendeu? Mas pode acontecer. Importante ter sempre o médico acompanhando, pessoal. Então é importante você procurar o médico da sua confiança para te ajudar não só a usar o ácido alfa-lipoico, como a associação de suplementos para que você obtenha melhor eficácia no seu tratamento e realmente faça a diferença na sua vida. Tá bom? É isso, pessoal, o que eu queria falar para vocês. Esse é o recado de hoje. Eu acho que esse assunto, esse ácido alfa-lipoico é extremamente importante para a nossa saúde. Não tem dúvida disso aí. É um dos suplementos que não pode faltar no nosso dia a dia. Tá bom? Grande abraço para todos vocês. Muitíssimo obrigado pelo apoio. Tá bom? Fique com Deus. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.